O Música Sempre existirá um poeta, em algum lugar do mundo, escrevendo sobre uma pintura. O Hara procurou sardinhas em Goldberg, a Dília falou dos ajunta-gentes de Rubens, Vislava já pensava no fim do mundo, contemplando Vermeer. William Carlos Williams explicou a versão de Bruegel para o mito de Ícaro. Eu olho aqui em volta e vejo poemas da retina. Eu olho aqui em volta. Eu olho aqui em volta.